Olá, eu sou a tia Dani do Espaço Jeans e hoje eu vou ensinar como fazer um Paper Squish da história O Monstro das Cores. Para fazer, você vai precisar de uma folha de sulfite, uma fita adesiva larga, sacola de supermercado, canetinha e uma tesoura. Vamos nessa? Primeiramente, dobre o papel ao meio. Agora, em um dos lados do papel, você vai desenhar com a canetinha o seu monstrinho. Agora, você vai colorir o seu monstrinho. Você pode utilizar tinta, lápis de cor, canetinha. O importante é usar a imaginação e a criatividade. Recorte seu monstrinho de modo que fique duas partes iguais. Agora, passe a fita em três das quatro laterais do monstrinho. É importante que fique uma abertura para colocarmos a sacola depois. Agora, você vai abrir a sacola, cortá-la em tiras, fazer bolinhas e colocar dentro do monstrinho. Então, você vai abrir a sacola, cortá-la em tiras, cortá-la em tiras. Você vai passar a fita na abertura por onde colocamos as tirinhas da sacola. Agora, você vai abrir a sacola, cortá-la em tiras, cortá-la em tiras e cortá-la em tiras. Agora, você vai passar a fita adesiva em todo o seu monstrinho. Agora, você vai passar a fita na abertura por onde colocamos as tiras. Agora, você vai passar a fita na abertura por onde colocamos as tiras. Prontinho! O seu Paper Squish está pronto. Agora, é só se divertir. Deixe aqui nos comentários qual a cor você escolheu para fazer o seu monstrinho. Tchau, tchau! Tchau, tchau!